Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal de sete leisão no mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! A arte contemporânea é igual a conversa de gago. Todo mundo finge que entende. Ah, é lá do canal do Enguique, bora ver esse vídeo aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações. E cara, se for o que eu tô pensando, bicho, então cara, eu acho que eu vou rir desse vídeo, porque... Cara, eu já vi isso daqui, alguns trechos, no caso, das tais artes contemporâneas, tá ligado? Das tais artes contemporâneas. Acho que foi até no Instagram, se não me engano. Mas eu acho que também apareceu pra mim no TikTok. Cara, enfim, quando eu tô, às vezes, não fazendo nada, eu vejo essas duas redes e apareceu alguma coisa sobre essa parada dessas artes contemporâneas. Mano, essas artes contemporâneas, mano, são muito zoadas, cara. E eu quero ver com vocês agora qual que ele estará mostrando aqui, porque muito provavelmente ele deve ter colocado aqui um compilado, então, muito provavelmente, eu não vi todas as artes contemporâneas, tá? Então, bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza! Mas deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o chininho, e se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reita, a poderosa Black Shark está aqui, pega e beija à vontade, continue dando visualizações e aproveita a nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Mária A arte contemporânea é algo tão... É isso. Mano, mano... Cara, eu sabia, cara, que eu já ia começar a rir essa merda, cara. Um... sabe... É um lixo. Mas calma, eu não tô ofendendo nenhuma arte ainda. É que ela literalmente é um saco de lixo. Essa obra de arte foi confundida com lixo por uma faxineira e jogada fora por engano. Ora, bolas que poderia imaginar. Deixa eu reformular. Na verdade, arte contemporânea é uma bosta. Novamente, é literalmente uma bosta. Mieiro Manzoni foi o criador da merda de artista. Simplesmente fezes enlatadas em 1961. E você me pergunta, por quê? E eu respondo, sim. E você achando que enlatar a água do banho ou uma exploração para vender para nerd dividido era novidade. Falta falar que vômito é arte contemporânea. Então, fica até o final do vídeo que você vai se surpreender com a capacidade do ser humano de criar arte. Desde os anos 40, a arte contemporânea vem revolucionando o mundo artístico. São performances, esculturas e pinturas subjetivas com o objetivo de fazer você pensar. Por que eu tô vendo isso? E não um vídeo do Corbucci devorando um javali inteiro. Só que a qualidade suspeita dessas artes liga um alerta na cabeça de qualquer pessoa leiga nesse assunto, como eu. Será que em prol da mensagem ou da crítica social vale qualquer coisa? Até mesmo Jesus Cristo submerso no xixi do próprio artista? Bom, fico no aguardo desse artista fazer a mesma coisa com o Malmé. Vai ser uma explosão de emoções. É como o grande pensador George Pig dizia. Desde que um pintor austríaco foi rejeitado duas vezes pelo Instituto de Belas Artes de Viena, ninguém mais foi reprovado. Eu tenho uma visão bem polêmica sobre esse assunto e vou expor nesse vídeo. Então você, Noah Suplicy Lehmann Rockefeller, que tá no 23º ano da faculdade de artes, Quem mente que eu, Luiz Henriksen H, sou apenas um dos poucos fãs do Homem-Arenha 3 que vai expor a sua indignação sobre um artista que fez uma cama bagunçada custar 4.3 milhões de dólares. A instalação My Bad de 1998, da artista britânica Tracy Emin, composta por uma cama bagunçada, cheia de bitucas de cigarro, lençóis amassados e roupas íntimas. Literalmente a cama de qualquer jovem de humanas que coleciona a latinha de monstros. E você acha que eu estou com raiva dela? Nem eu tenho inveja dessa gênera empreendedora. Enquanto ela faz 4.3 milhões com aquela arte, essas nove pessoas incríveis contribuíram com apenas 2 reais e 99 centavos pra virar membro e ajudar o canal em guia. Então pelo menos comenta calabrisinha frita em agradecimento a esses heróis nacionais. Ah, e virem membro pra ganhar umas paradas bem interessantes e pro YouTube ficar com 30% da receita. Ah, mas você não entendeu a complexidade daquela obra. Ah não, tá vindo. Você não entendeu o que a arte é? Ah meu Deus, aquela palavra não. Subjetivo. Eu não sei se eu vou sobreviver a tanta superioridade intelectual. Eu preciso urgente de uma dose de... Uma dose de... Arte com aspas. O objetivo da arte contemporânea é misturar o cotidiano com representação abstrada. Então a obra pode ser mal feita e feia que só há pouco. Que ainda poderá custar o PIB do Piauí. Geralmente é uma instalação que precisa de um espaço em interação com o público. Ou a performance que precisa do corpo pra ser criada e apresentada pela belíssima coreografia. Tipo o que o Tiringa faz na esquina depois de ter enchido a cara. Quando não é isso, é uma pintura abstrata ou simples com uma complexidade nível... Tá, deixa eu ir direto ao ponto. Eu acho a arte contemporânea em geral horrível. É preguiçosa, mal feita e superestimada em um nível tão estratosférico que chega a custar centenas de milhares de dólares. Então quer dizer que toda a arte desse tipo é ruim, senhor Luiz Henrique sem isso? Sim. Não. Vou te mostrar três artistas de cada área que tem um trabalho tão foda que você olha e fala. Catapimbos. Mas Marcos me mordam. Essa obra é do Baracupá. Pintura abstrata. Nick Buhlman tem um estilo futurista e meio metálico que é lindo demais. Nessa obra chamada Além dos Algoritmos, ele trabalha com todo o carinho para que tenha um efeito 3D e pareça uma espécie de universo alternativo em que aquela espera safada ali no meio é o sol. Resumindo, é belo. Mas beleza é subjetiva. Não necessariamente, mas eu já falo sobre isso. Performance. Yohan Bourjois é o criador de Trampolim. Uma coreografia incrível feita em uma escada e um trampolim simbolizando os altos e baixos da vida. Ou como funciona o verdadeiro processo de evolução, onde você vai tomar muita paulada na cabeça até chegar a sua vida. O caminho não é linear e sem desafios. E por mais que esse caminho seja algo empolgante e fundamental para a nossa vida, no final esse objetivo não passa de algo efêmero. E nós voltamos para a nossa insignificância. Agora, como saímos disso para alguém que fica sarrando em uma barra de ferro? Só Deus sabe. Instalação. Ron Moeck produz obras hiperrealistas de seres humanos com tamanhos e formas irreais. É assustador o nível de detalhe que ele consegue transmitir em suas obras. A que eu mais gosto é essa arte, que eu apelidei de... Cearense. E o que tem em comum nessas artes? Elas são esteticamente belas. São criativas. Poucas pessoas podem replicar pelo nível de complexidade. Têm significados implícitos. E se custar caro, a gente olha e entende o porquê disso. Agora, grande parte da arte contemporânea... Nossa! Haja c... para levar nessa vida. Elas se resumem em algo abstrato, preguiçoso e que tem dois objetivos. O primeiro é fazer a merda de uma crítica social. E eu fico me perguntando, por que os artistas vêm com esse erro de fábrica de achar que vai mudar o mundo? Ou que sua crítica, em meio a milhares de críticas genéricas, vale de alguma coisa? Somos apenas poeira de estrela, irmão. O máximo de resultado prático que você vai gerar é nutriente para o solo. E o segundo é que precisa chocar, por ser simples, ou mal feito, ou propositalmente feio. Arte com aspas se sustenta apenas pelo significado barra crítica. Usa de um material simples, pode ser replicado por qualquer um, é feio que dói. E às vezes você só descobre que é arte, porque ela vem com um manual explicando a experiência que, em outro caso, seria apenas sentida. Peraí que eu vou criar uma arte. Chamada Era Uma Vez Uma Ração, de Enguique Luiz, essa obra de arte retrata a complexidade do sistema digestivo do felino doméstico. Sai daqui, seu cachorro! Graças a uma alimentação baseada em poucos nutrientes. Essa obra de arte exemplifica como os animais deixaram de poder defecar em qualquer telhado. E agora precisam se adequar à demanda capitalista de um apartamento de 18 metros quadrados em São Paulo, que custa mais de 7 mil reais por mês. Tudo isso por apenas 1 milhão e 700 mil dólares. Ou 10 vezes de 170 mil dólares no cartão Casas Bainhas. Muitas vezes, enfim, um contexto mais 18 para ser diferentão e quebrar o tabu, que nem tabu é mais. Parabéns, você tentou me chocar com algo que apareceria facilmente se eu abrisse o Twitter. Deixa eu só abrir um parênteses sobre esse ponto dos atos libidinosos e pequenos seres humanos. Inaceitável. Em 2017, o Queer Museum fez uma exposição no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Onde uma das performances consistia em um homem deitado como veio ao mundo, sendo tocado por alguém que nem saiu da pré-escola direito. Calma que vai piorar. Não só isso, como outras obras que tem coisas que eu nem posso falar nesse vídeo. Eu tô fazendo um malabarismo para tentar explicar isso sem me ferrar. É óbvio que censurar não é a melhor resposta. Mas pelo menos deveria ter uma classificação proibido que meninos de 14 anos tocassem nesse rapaz. Ou eu tô maluco e voltamos para os anos 90. Eu nem preciso dizer que a Globo defendeu com uias e dentes, né? Essa emissora é um câncer tão grande no nosso país que falando isso, eu me sinto uma tia conservadora que cantou o hino nacional para um pneu. Mas arte sempre teve isso. Se você não consegue ver a diferença entre essas obras onde uma parte tem um artístico e um Zé Ruela desse jeito envolvendo o mesmo... Oh, que físico. Vá pra puta que te pariu. Pode sair. Sem contar que isso tá virando febre no mundo todo. Como a França sempre está à frente de tudo que faz a sociedade dar cinco passos pra trás, o museu chamado Door Day em Paris fez a campanha... Seja feliz como quiser, não importa como você se identifique. Você é super bem-vindo nesse canal. Eu só te peço uma coisa. Não envolvamento ou animais em nenhum contexto mais de 18. Pode ser? Fecha parênteses. Limites. Você viu que existem certos limites implícitos pelo bom senso e que eles estão sendo ultrapassados? Porque se não existe limite, qualquer Zé igual eu pode esquecer um óculos em uma galeria e ser confundido com arte. Sim, isso aconteceu no planetinho, ou seja, se tudo é arte, nada é arte. Daí eu posso usar o meu público pra alavancar uma falsa arte e tomar o lugar de artistas de verdade. E vocês deixariam? Ou só pode ser contra se for um artista que usa sua arte pra ganhar dinheiro? Tipo Romero Brito. Fica a pergunta. Uma banana com fita custar mais de 100 mil dólares é um limite ultrapassado. Não é arte. Ah, mas você não compra uma banana. O que você compra é um certificado que diz que você pode replicar a orba verdadeira. Essa é a exata mesma ideia do NFT. E sabe quanto vale 99% dos NFT atualmente? Porra nenhuma. Banana com fita, cama bagunçada, um balde em cima do outro, saco de lixo, um óculos perdido na galeria, bichação, pote de fezes, um monte de caixa de papelão não é arte. Antes que eu me esqueça, pintar a tela com vômito também não é arte. Eu vou deixar apenas 5 segundos pra você apreciar. Pronto, já acabou. Sendo bem sincero, nessas obras eu apoio o que o Dias tu apoia, eu jogue tinta. É como se as pessoas que gostassem disso fingissem que entendessem algo quase metafísico. Parece uma pseudociência. Quando do modo mais pragmático possível é só um grupo de pessoas se enganando. E quanto mais pessoas você conseguir enganar, mais genial você é. E no fundo você realmente é genial por conta do seu poder de persuasão, fazendo todo mundo acreditar nisso e deixando seu bolso bem rechonchudo. Surto coletivo. Se a arte chega a ponto de ser confundida com o rabisco que seu primo faz na parede do quarto dele, significa que a situação não tá fácil. Em alguns casos chega a aparecer picaretagem. A mesma história do rei sem roupa. O problema é que tá todo mundo apontando e falando. Ah lá, tá com os bagos de fora! E os artistas todos fingindo que nada está acontecendo. No fim, fica um grupinho de meia dúzia de fã de arte, tocando o tempo perdido no violão, enquanto engole qualquer significado que o artista inventa. Ninguém diz que as obras antigas não eram arte. A arte é subjetiva, não é uma verdade absoluta. O ser humano consegue enxergar beleza mesmo que ele não consiga explicar o porquê é belo. Duvida? O que você está vendo na direita da tela é mais belo do que você está vendo à esquerda da tela. O documentário Why Beauty Matters explica e se aprofunda sobre a importância dessa beleza que é o bicho papão dos artistas. Você que é artista, lembre-se de uma coisa. Existe a patotinha dos preferidos das galerias, museus e clientes milionários. Se você não passar pra frente as mesmas mensagens genéricas ou critica a arte moderna barra contemporânea, você é demitido ou humilhado publicamente. Como aconteceu no caso do Ivan Messel, diretor do Instituto Britânico de Arte Contemporânea. Ele quis falar basicamente o que eu falei nesse vídeo e quebrar o tabu do mundo artístico. Porém, aparentemente, só pode quebrar o tabu quando o assunto é capitalismo ou safadeza mais 18. Então, de forma bem direta, no fundo eu acredito que a única razão pra isso acontecer se chama a lavagem de dinheiro. O nosso dinheiro em cédula só tem valor porque instituições de renome, governos, empresas e nós acreditamos que tem valor. Então, uma arte em meio a um grupo de quem comanda esse jogo milionário não é apenas uma arte. É uma maneira de transferir 10 milhões de dólares sem pagar imposto. É como se fosse a própria moeda de troca deles. E você é o bobão que fica tentando achar significado em um produto que é usado pra trocar por um iate. O mesmo iate do bilionário que você fica jogando hate no Twitter. Quer ficar naquele pique? Segue o Enguique. Quer aparecer no próximo vídeo? Vire membro e ganhe uma porrada de coisas que tá aparecendo aí na tela. Beijinho na bunda. Fui. Eu, hein? Dá ele. Bom, gente. Tá aí o Enguique pra vocês trazendo sobre as artes contemporâneas. Assim, cara. Eu já falei um pouco sobre isso. Acho que eu tentei até achar uma vez na live o maluco que ele colocou aí. Não apareceu o cara. Mas é um cara que ele empilha baldes de areia. Areia, no caso, é essa. Até o talo do balde. Empilhado, né? E o balde, tipo, conforme a areia vai caindo, aí o balde vai inclinando, 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 inclinando e pum, cai. E ele faz assim com os braços. E todo mundo... Eu fiquei... É basicamente isso que eu penso também em relação a essas artes aí, cara. Mano, eu fico bolado porque, por exemplo, eu já ganhei dinheiro fazendo retrato, né? No caso da pessoa. Eu pegava foto ali. Geralmente as pessoas me pediam pra fazer fotos delas mesmas, só que quando crianças. E eu gostava de fazer e tal. E conseguia fazer. E tanto que vinha um monte de gente. Isso na época do colégio, tá ligado? Era assim que eu ganhei o meu dinheirinho na época do colégio. Na época eu cobrava 20 reais. Que naquela época 20 reais era uma graninha até boa. E, tipo, eu ficava pensando. Caraca, como é que um desenho desse que eu faço aqui, ele não é tão valorizado quanto essas merdas que eu já via naquela época já, tá ligado? Que às vezes tinha tanta arte. Que eu vou te contar, cara. É tipo essa da banana aí que ele colocou no thumbnail, cara. É ridícula. Como que o cara vai simplesmente pegar uma porcaria de uma banana. Aí pega uma fita isolante, bota na parede e pronto. É arte. Mano, eu nunca entendi esse conceito de arte. Fica parecendo que realmente é pra lavar dinheiro, tá ligado? Cara, enfim. É muito complicado essa parada de arte. Fica falando que é arte subjetiva. Mas eu não acho também, cara. Porque tem artes que, embora sejam abstratas, mas são artes que de fato são artes. Aquela coisa linda de se ver. Mesmo que você às vezes não entenda aquela imagem. Mas tá uma coisa de fato coesa, né? É um borrão que como se fosse o meu filho que pegou e fez um rabisco na parede e pronto. Aquilo dela é arte, tá ligado? Pelo amor de Deus, né? Bom, gente. É isso. Eu vou ficando por aqui. Eu vou deixar o link aí do Engeek na descrição do vídeo. Se tiver mais algum vídeo dele, deixa nos comentários, né? Que vocês querem que eu assista junto com vocês. E é isso aí. Agradeço aos membros do canal que têm apoiado o meu vídeo, o meu canal, no caso, todo mês. Muito obrigado. Se você quiser fazer parte do segmento, é só clicar aí embaixo pra poder se tornar membro e receber vídeos antecipados todo dia. E também fazer parte do grupo do Zabizab, tá? Ah, eu não tenho como fazer parte. Não tem problema. Então, venha no canal aqui todos os dias de segunda a sexta-feira, 10 para o meio-dia e 4 da tarde. Eu tô tentando colocar esses horários, né? Semana passada, na sexta-feira, eu não coloquei vídeo em nenhum horário porque eu tive que fazer um negócio nas minhas vistas. Pingaram um soro nas minhas vistas, então eu não consegui ver nada de perto, tá ligado? Então, por isso que eu não teve vídeo nesse dia. Mas, geralmente, eu tô colocando vídeo de segunda a sexta-feira, tá? Então, venham nesses horários. Veja o vídeo do início ao fim e compartilha com seus amigos que você já vai estar me ajudando também para o caramba, tá? Vou ficando por aqui. Até a próxima. E valeu-a! E valeu-a! E valeu-a!